Alô Conceição, aqui tem notícia e informação. Alô Conceição, o programa de prestação de contas da Prefeitura de Conceição das Alagoas. Cuidando das pessoas. Oi gente, o Alô Conceição está começando. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a força tarefa da Dengue. Um trabalho importantíssimo e que está dando ótimos resultados aqui na cidade. A gente vai atualizar também sobre as boas novidades do nosso esporte. Para saber de tudo, vem comigo! A força tarefa contra a Dengue que a Prefeitura iniciou na última semana já está dando muitos bons resultados. O esforço concentrado envolve diversos setores e secretarias da administração municipal. Na linha de frente, estão os agentes de combate às endemias, agentes de saúde, profissionais da limpeza urbana, do meio ambiente e voluntários. A subsecretária de atenção básica, Nayana Rodrigues, contou como está sendo o trabalho. A força tarefa continua seu trabalho pelos bairros da cidade. Uma parceria entre as secretarias da Prefeitura Municipal, que vem com o objetivo de orientar a população a averiguar seus quintais e retirar tudo o que está acumulado e que possa ser foco para o mosquito Aedes aegypti, que transmite a Dengue. Então, fique de olho! A equipe da saúde está passando juntamente com a propaganda volante no seu bairro para avisar o dia e o horário que a força tarefa estará ali. A Nayana reforçou quais são as medidas que a população deve adotar para ajudar nesta tarefa contra a Dengue. Olhe seu quintal, limpe, retire tudo o que possa parar a água e coloque na porta da sua casa no dia programado. A força tarefa vem sendo muito bem recebida pela população e os resultados são excelentes. Na primeira semana de trabalho, 14 bairros já foram visitados. Todas as residências foram averiguadas e um total de 18 caminhões carregados de lixo e materiais inservíveis que acumulam água foram recolhidos. Já foram retirados 18 caminhões de lixo em apenas 5 dias de trabalho da força tarefa. Já passamos pelo São Francisco e Abelio Tomás, chegamos no bairro José Bento de Souza, Francisco de Paula Pires e Sebastião Andrade, finalizamos a Vila Santa Isabel, Coab, Felipe Mansur, Mutirão e João Estassari no Mi 2, concluímos o Santo Amaro e o Antônio Nacif Miziara. Quem também comemora a iniciativa e os resultados alcançados até aqui é a subsecretária de Vigilância em Saúde, Márcia Bessa. Ela aproveitou para explicar mais uma vez a todos os cidadãos como eles podem ajudar. O que você tem que recolher dentro da sua casa? Tudo que acumule água que não sirva, que esteja lá só para acumular água. E aí a gente vai recolher esse material, colocar na rua, sacolinha, tampinha, latinha, vasilhas, tudo que possa estar acumulando água dentro da residência. Coloca na rua que a gente vai estar passando e recolhendo. E a gente quer deixar bem claro que isso é um mutirão para recolher esse tipo de material, que é a nossa medida de urgência agora. Então, para colocar na rua aquilo que acumular água, tá? E a gente conta com todo mundo. Olha aí, gente, vamos todos colaborar. Estamos numa situação que exige cuidados e a ajuda de cada um vai nos livrar dos perigos da dengue, como explicou a Nayana. Colabore, nos ajude. Você também é parte importante nesse trabalho. Gente, fique ligados nas redes sociais da Prefeitura para acompanhar a programação diária da Força Tarefa. Saber quando ela vai passar no seu bairro. Fique atentos também ao carro de som, que sempre vai avisar um dia antes, tá bom? E o esporte está agitando Conceição das Alagoas. As escolinhas esportivas estão bombando nos quatro cantos da cidade, com muitas opções para toda a população começar a treinar. São diversas modalidades em diversos dias e horários. Então não fique de fora. Procure o esporte que você vai gostar e comece a se mexer. Esporte é vida. E por falar nisso, a competição esportiva mais tradicional da cidade está de volta. Vai começar o período de inscrições para a 17ª Copa Friaça de Futebol Amador. O coordenador de esportes da Prefeitura, Denner Osório, falou sobre as inscrições dos times. Está aberta as inscrições para mais uma edição da 17ª Copa Friaça de Futebol Amador. Essa edição promete. O representante de cada equipe deverá comparecer na Secretaria de Cultura e Esporte da Azeira e Turismo, munido de CPF e IRG, para a inscrição das equipes. Olha aí, atletas e equipes. Fiquem ligados. As inscrições estão abertas e basta apenas um representante comparecer na Secretaria de Esportes para inscrever o seu time. É das novas 17 horas. Para mais informações, ligar 3321 0067 ou 0066. Bacana, né, gente? A Copa Friaça é a mais tradicional competição esportiva. Agora, na sua 17ª edição, vamos todos prestigiar mais esse grande sucesso do nosso esporte. É isso. Hoje o nosso programa termina aqui. Uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus. Tchau.